Eles não são muito populares no colégio. Mas depois de algo extraordinário acontecer, as coisas vão mudar. E eles também. A gente sabe que rolou alguma coisa lá, tá? Eu não sou o mesmo. Nem eu. Eu tô forte. Como assim? Super, mega forte. Ok. Hoje, Power Rangers. A gente é mesmo super-herói? A gente tá mais pra Homem de Ferro ou Homem-Aranha? Na sessão da tarde, filmes pra assistir juntos. Hora de morfar.